E aí, pessoal? Olha o Pastor Raul aqui pra mais uma lição do Catecismo Maior de Westminster. Esse programa aqui, que é o programa dos catecismos, onde nós vamos ver todos os catecismos reformados. Já temos aqui no canal o Catecismo Nova Cidade completo. Nós já temos o Catecismo de Heidelberg completo também. Tá uma maravilha aqui do Nascido de Novo. E agora nós estamos no Catecismo Maior de Westminster, onde nós vamos ver todas as lições ou perguntas desse catecismo, que é um sistema de perguntas, respostas e referências bíblicas. Hoje a pergunta é curtinha, mas a gente tem bastante coisa pra falar. A pergunta 8 é uma pergunta capciosa, vamos dizer assim, né? Vamos dar uma olhada nela que vocês vão ver que essa pergunta é uma pequena gigante. Pergunta 8. Há mais que um Deus? Há mais que um Deus? Resposta a um só Deus. O Deus vivo e verdadeiro. Um Deus. Nosso Senhor e Salvador. Um Deus apenas. Não, o Senhor é unicista, então, que crê que Deus não é dividido em três? Nosso Deus é um e três ao mesmo tempo. É uma atribuição que o ser humano não tem, tá bom? Nós vamos ver as pessoas da trindade, toda essa questão, nós vamos ver mais pra frente. Aguenta a mão. Mas é um Deus verdadeiro. E detalhe, pessoal, é um Deus verdadeiro. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo que é o nosso Deus. É um só. Não é que primeiro ele se manifestou como Pai, depois como Filho e depois como Espírito Santo. Não. O fato deles terem feito coisas diferentes durante todo o plano da humanidade não coloca um acima do outro. Também isso é uma questão importante que eu preciso salientar pra vocês. E outra. Não existem santos que merecem culto. Só o nosso Deus merece culto. Só o nosso Deus é Deus. É apenas pro nosso Deus, pras três pessoas da trindade, que ao mesmo tempo são um, que nós devemos orar. Nós não devemos orar pra mãe de Jesus. Não existe mediadora. Não existe santo que faz milagre. Quem partiu dessa pra melhor, não faz nada por ninguém. Então esse negócio de ter panteão de santos, isso não existe. Não existem espíritos evoluindo até que atinjam uma perfeição e se transformem em Deus. Isso não existe. Só existe um Deus. Todo poderoso, maravilhoso e soberano. Apenas a Ele nós devemos orar. Apenas a Ele nós devemos prestar culto. Qualquer tipo de culto. Então não tem esse negócio de dulha, hiperdulha, blá 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 blá. Não. Qualquer tipo de culto ou adoração é para Deus, pro Senhor, pra esse, que ao mesmo tempo é três e é um. Amém? Então não há mais que um Deus. Existe um, que é o Todo poderoso nosso Senhor. Amém? Que é um e ao mesmo tempo é três. Repito. Ele não é um que se manifestou de três formas diferentes. Nada disso. Tá, pessoal? Tá bom? Não. Ele não é. Ele é um e três ao mesmo tempo. Então é isso, pessoal. Essa foi a lição. A pergunta número oito, tá? Do Catecismo Maior de Westminster. Nós vamos ver o catecismo inteirinho. Então ainda tem pergunta pra caramba nesse catecismo. Mas vale a pena, porque ele é bem pormenorizado. Ele tem muito a ensinar pra gente. Ah, legal, pastor. O senhor falou, eu gostei. O senhor é muito eloquente. O senhor fala bem. O senhor explica bem. Mas qual a base bíblica pra isso? Deuteronômio 6, 4. Vamos ver mais. Tem mais referência bíblica aqui. Jeremias 10, 10. Mas o senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar sua indignação. Tem mais. Vamos ver lá. 1 Coríntios 8, 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Só existe um Deus, pessoal. Amém? Então não tem mais de um. É um. Ok? Então até a próxima lição do catecismo. Não se esqueça do nosso curso de estudo bíblico exaustivo. Já fez tua inscrição? Você vem aqui embaixo. Tem um link aqui na descrição. Você clica na descrição desse vídeo. Clica. Você vai lá. Você vai adicionar seu e-mail. Vai entrar no grupo do curso. num grupo especial do curso. Ali a gente vai mandar pra você, que você vai receber tanto no seu e-mail quanto no grupo do curso, os links pros módulos desse curso. Também vai receber link de outros estudos do Nascido, que vão ajudar demais vocês. Entendeu? Então você vai receber um módulo por dia pra você estudar legal. São quatro módulos com 28 aulas no total. Então é um curso bem legal, bem completo, que você vai aprender tudo. Como extrair um estudo profundo da escritura. Onde usar cada material bíblico, indicação de material. Você vai ter uma série de coisas ali que vai ajudar demais cada um de vocês. Tá bom? Contexto histórico, contexto geográfico, o que a palavra quer dizer. Tudo. Comparação entre traduções. Você vai aprender tudo isso direitinho. Vai aprender a fazer as perguntas certas pra extrair aquilo que o texto diz de verdade. Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima. E o estudo bíblico exaustivo é grátis, viu?